Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Hoje eu vou trabalhar com o extenso da roupa Criando Arte, tá? O 275. Esse extenso aqui eu já usei em algumas ideias e hoje eu vou colocar só ele aqui nesse tecido que tá colado no papel, tá? Mas eu poderia colocar direto no MDF, que ia ficar bom também. Colar ele aqui. É esse MDF aqui, mas aí como eu pintei ele todo de cor escura, né? Então, eu fiz essa plaquinha aqui no tecido branco, porque aí fica uma pintura mais nítida. E aí eu já vou mostrar pra vocês. Faço de fazer, tá? Na verdade aqui essa plaquinha é uma plaquinha pra porta de quarto, tá? Ou então a porta aí do seu ateliê, da sua empresa, enfim. E aí o certo aqui é você colocar uma mensagem, né? Tipo, não perturbe, horário de almoço e por aí vai, né? Uma mensagem ali curta, mas que seja uma mensagem importante, né? Pra você passar para aqueles que frequentam determinado local. Então, aí eu, pra simbolizar, né? Que são palavras, que é pra colocar mensagem. Então, eu vou colocar esse aqui, que são muitas palavras. Só que isso aqui são nomes de cidades, né? Então, é só algo mesmo decorativo, vai ficar. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, comentário, compartilha o vídeo com as minhas amigas. Em breve, fica mais capaz aí com os produtos da Opa. Eu vou colocar pra cá, ó. Assim. E terminar esse preenchimento aqui um pouquinho mais pra cima, pra não cortar essa palavrinha aqui. Aí... Opa! Saiu fora. Eu vou usar aqui o vermelho, depois eu vou sujar um pouquinho com o marrom, pra terminar, tá? Muito fácil trabalhar com as existências da Opa. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo, tá? Entra lá nas redes sociais da Opa pra você conferir outras ideias, outros modelos. Ó, então vou parando por aqui, tá? Borrou aqui um pouquinho, mas vocês entenderam a ideia, né? Aí, ó, eu vou colocar um pouquinho de sepia aqui, pra dar uma escurecida essa tinta que tá no pincel. Lá. Pincel do ar. E agora eu vou fazer um sombreado. Então, isso aqui você pode fazer direto na MDF, tá? Vai ficar bom também. Aí você tem que dar MDF com tinta PVA ou acrílica, tá? Evita a tinta spray, porque aí vai aderir melhor se você utilizar PVA ou acrílica, tá bom? Vou colocar mais um pouquinho aqui. E aí, observa que tá quase pronto, né? Vai ficar uma coisa assim, ficar mais diferenciado. Você pode utilizar também, então, os papéis da Opa, se tiver algum com mensagem, né? Que tem a ver aqui com esse tema, você pode também colar o papel ali no MDF, papel da Opa. É, desde que o MDF esteja, né? Você pinta ele com a cor clara, né? Tá colado o papel. O papel é o... os papéis da Opa. Esse aqui não, porque aqui é o tecido colado com papel, então tá grossinho. Então, mesmo no MDF escuro, eu vou conseguir o resultado que eu quero. Vou arrumar aqui a mesa e já volto. Já apliquei aqui a cola de silicone pra agilizar, né? Então, aqui, ó, como eu falei, é o tecido colado no papel, né? Porque a pintura do tecido, ela fica mais viva, mais nítida. Tem uns fios aqui de... O tecido. Então, a gente tira isso aqui, né? E vamos colar. Tá caindo aqui já. Olha que lindo. Imagina se fosse aqui uma mensagem, né? Daquela que você quer ali passar pra quem tá chegando naquele ambiente ali, né? Pro seu cliente, pro seu familiar, pros seus amigos. Olha, essa plaquinha é muito interessante, tá? Não é muito utilizada aqui no Brasil, não, até onde eu sei. Mas... É bem interessante, bem útil. Se a pessoa respeitar o que tá nela... Beleza, vai dar um resultado maravilhoso. Se não respeitar, pelo menos, uma peça decorativa, né? Ó, então, ficou assim, né? Aí, aqui, você pendura no... Ali na porta, né? Na fechadura da porta. Então, ó, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve, vou trazer mais ideias aí com os produtos da Opa Criando Arte. Eu espero que você tenha gostado, que você coloque aí frases criativas. Pode até procurar no Google, tá? Uma frase aí bem criativa pra você colocar aqui. Porque tem os excessos da Opa com letras, né? Então, você vai escrevendo ali as palavras que você quer. Formando, né? Diversas palavras. E aí, com certeza, vai ficar algo bem criativo, bem original. Tá? Então, ó, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!